Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Hoje chegamos aqui num marco até meio histórico da nossa continha aqui, já fazem 5 anos que eu jogo Warframe, né? Eu lembro que eu fiquei uns 2 meses sem jogar, e quando eu viajei, acho que devo ter perdido aí, pelo menos uns 100 e poucos dias de login. Tá, e aqui estamos no login do número 2000, na minha conta principal, 2000 dias de login. Se eu parar pra pensar, quando eu comecei a jogar Warframe, imaginar que eu estaria jogando tantos e tantos anos no mesmo jogo. Eu joguei muito Diablo, né, Diablo 3, acho que foi o jogo que eu mais joguei assim da minha vida. Mas confesso que o Warframe tá chegando já perto aí das horas que eu tenho, tá? Então a gente vai dar, vou mostrar aqui o que tem muito interessante, né? Pacote de curva, não, né? Pacote de curva, 50 mil curvas, isso aqui com certeza vale a pena, né? Então, durante 7 dias eu vou ter tudo, né? Crédito, recurso, afinidade, tudo aquilo que eu preciso pra tá farmando. E ainda, ó, o que acontece, gente? Pra gente que é macaco velho, né? Então a gente aqui, ó, a gente tá aqui fazendo o que? Eu tenho aqui 30 mil de endro, não vale muito a pena nem curva, cara. Aqui é tudo isso aqui, ó. Todo esse pacotão aqui. Tá? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui, tá? E o bacana é que eu fico acompanhando o Mr. Johnny, né? Johnny, o Johnny fica lá, tá com quase 3 mil o dia de login. Vamos lá, Johnny, tamo seguindo aí, seguindo os passos do Johnny aí. Um abração pro Johnny aí. E força pro milhão dele também, né? Seguinte, vamos lá. Vamos seguir aqui, né, com 2 mil dias e vou mostrar o que temos na minha continha. Vou escolher esse pacote aqui que é melhor, mais interessante pra mim aqui. Belezinha? Seguinte. 2 mil dias de login. Meu Deus do céu. Aqui são os presentes que eu já mandei pro pessoal. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui, né? Deixa eu deixar uma musiquinha de fundo aqui. E a gente vai mostrar aqui o que temos na nossa conta. Bom, como vocês viram lá, né? Já são 2 mil dias de login. Então a gente vai dar uma inspecionada na nossa continha aqui. Vou apertar a ESC aqui, tá? Aí o pessoal até pergunta, Dan, por que você não sobe de maestria? Porque é o seguinte, eu tô meio indignado com isso, porque assim, por que não foi 31, 32, 33, 34? Vai, será que ele sabe que falta até 100? Deixa aí, meu. Aí foi pra uma essência 4 a estar lendária atualmente, tá? Então eu deixei no 30 aqui e vou deixar até... Se ele chegar no 40 e tiver alguma coisa interessante, a gente muda depois pro 40 ou se for lá 10 lendárias, sei lá. Tá? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que temos na nossa conta, certo? Então você tá aqui, ó. Tá? Lível 30, certo? Eu tenho umpado todas as armas. Então você vem aqui, ó, wireframes, né? Aqui é pontuação de detalhes de maestria, né? Armas, secundárias, armas brancas, kit guns, missões. Missões do percurso de atos, também da pontuação. Todos esses números aqui, gente, são pontos de maestria, tá? Sentinelas, armas sentinelas, ashwings e assim vai. Belezinha? O clã que a gente fundou, já tem 2 ou 3 anos já, chamado Webtena. E aqui eu tô marcado pra morrer pro stalker. Só o pessoal pergunta, Dama, como que eu faço pro stalker ficar me caçando? Faz missão de assassinato, beleza? Então vamos ver aqui em estatística primeiro, certo? Nesses, fume quantas horas? Araca! Estamos com 7.296 horas. Lembrando, né, que eu tenho mais duas contas. Uma conta passou de 2 mil e poucas horas, que é uma continha verde que vai ser a 10. E a minha conta tinha bebezinha, vai ser a zero. Tá com mil e poucas horas já, também. Belezinha? Que interessante mostrar aqui. Eu não fiz muito Endro, tá, gente? Aí eu tô montando aqui uma build pra fazer a conta, mas é a zero Endro. Aqui tem um XP, vocês viram aqui. Deixa eu ver, tem uma coisa interessante. Grimmings Mortos, né? É isso? 3 milhões e 380 mil. Eita! Corpos, chefes. Aqui Endro, pode ver, ó. Aqui eu não fiz muito, tá? Eu vou começar a fazer muito Endro, tá, gente? Então tem que precisar de uma força. Tá, antes de mais nada, queria convidar você aí, né? Quem me conhece há muitos e muitos e muitos e muitos anos já. Nessão 5 anos já fazendo, jogando a frame. Convidar você a participar das nossas lives aí, ó. Das 18h e 23h na Twitch. Tá, então todos os dias. Tem sorteio, tem clã? Dá pra tirar dúvida, eu vou jogar junto. Show! Vamos ver, então, coisa interessante pra vocês. Mostrar pra vocês aqui também, na conta. Olha! A Celtrinha, né? Staticore. Isso aqui, gente, é entre a Celta e Staticore. A Terax e Cora. Da Terax, Staticore e Cora. Aqui, ó. Isso aqui é. Opa! A Celtra, Staticore e a Terax. Tudo isso aqui, sabe o que foi feito? Staticore Elite, tá? E aqui temos aqui a Bateu. Deixa eu ver se eu missões aqui, estatística, conclave. Lunar. Isso aqui é um jogo, rapaz. Assistência, curas. É muita coisa, né? Bom. Aí você pode dar uma olhadinha com mais calma aqui. Então vamos ver aqui equipamentos. Atualmente, o que a gente tem aqui, tá? Todos equipamentos que tem atualmente são 728. Se eu não me engano, o máximo... Porque eu tenho todas as armas, por enquanto, que estão disponíveis, tá? A gente tem aí... Deixa eu lembrar. Tem o... Tem o Excalibur Prime e a arma dele. Não tem, porque é só para quem tem contra o fundador, tá? Isso eu não tenho, tá? Então, quem quiser dar um spec depois... Essa aqui é a minha continha aqui, ó. É Dan Robson. Eu não lembro que tem um comando... Tem um comandinho que você dá barra, alguma coisa? Depois deixa aqui embaixo no comentário. Até você acompanhar. Dan, qual arma que falta para mim e tal? Você pode até entrar na minha conta aqui. Deve dar uma olhadinha na estatística. E ver qual arma que tem e qual não tem, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre Warframes, tá? Aqui, ó. O que eu mais utilizei é a Cora, né? Pode perceber que está com... XP 999... Tá? E aí vai, tá? Isso aqui é o caso de fazer... Isso aqui, ó. Para fazer sobrevivência. Eu faço muito com ela. Celtrinha, né? Eu joguei muito com ela também. E Satchikor também. Tudo é Santora Elite, tá, gente? Essas três armas aqui... É Santora Elite, tá? Então, vamos mostrar aqui nosso personagem. Certo? Vamos colocar aqui a utilização. Então, atualmente, tá? Temos 97. Contando entre Warframes normais e os Primes, tá? Então, pode perceber aqui, ó. O que eu mais joguei aqui, ó. São... É com a nossa Cora. A Proteia. Isso aqui é Proteia. Tem um porém, cara. Aqui não é que eu jogo muito com ela. Na verdade, eu chamo muito os Spectres. Para me ajudar nas missões. E chamo a Proteia, tá? Isso aqui é bait. Sairinzona. Joguei muito. Santora Elite, rapaz. Eu fiz mais de mil... Imagina, eu juntei 5 mil Relíquia Radiante. Só no Santora Elite. Então, você vê que eu fiz mais de mil vezes no Santora Elite. Então... Shaku. Jogo bastante com ele. E Naros também. Tá, Naros. Então, ó. Meu top 1. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente, ó. Esses são os personagens que mais jogam, tá? Corinha. Sarin. Shaku. E Naro. E Revenante atualmente, tá? A mesa vem jogando muito com ela agora, gente. Sabe por quê? Fazendo muito... Falando muita Ayas. Belezinha? Então, a gente tem aí 97 barra 97. O que eu menos jogo... Vamos lá embaixo, pra ver? O que eu menos jogo aqui é o Kong normalzinho, né? Mas foi dos Primes que eu menos jogo. Rapaz... Zephy. É, rapaz. Zephyzinho aí quase não joga, hein? Caraca. Eu vou começar a jogar com o que eu menos jogo. Só pra pegar aqui. Pegar um Zephy. Ó, Gridel Prime. Aí vai indo, tá? Vou vir Naros, tá? Tem muita coisa que o pessoal joga muito. Eu jogo pouco, ó. Até mesmo o que tá, velho. Bom, 97 barra 97 de Warframes. Vamos ver as armas primárias. 175 barra 175. A Celtrinha. Rapaz, isso aqui, ó. Atualmente jogando muito com a Ogres, tá? Rubikinho também fazendo o Eidolon. Arcaplasmo. Joguei bastante, ó. Isso aqui, rapaz. Isso aqui é Santoro Elite. Simulou muito. Fazia muita missãozinha com ela também. E é um Prex. Mais nobizinha aqui. Fantasminha, hein? Show. E aqui, essa Kit Gun também eu fiz bastante. Tô jogando com ela. Então, vamos ver armas secundárias. 1, 3, 6 barra 1, 3, 6. Estaticor. Nuco. Atualmente, cara. Tô jogando muito com esse aqui, ó. Ó o Cocô. Deve passar rapidinho. Isso aqui vai passar, viu? Tá, então eu tenho aqui a Nuco. Piraninha Prime. Joguei bastante com ela. Essas aqui são mais Kit Guns que eu adoro jogar. E a Karyozinha. Lightoon. Bastante. Vamos ver aqui nossas Milis. E a Teraxe está ali. A Plague, né? Que isso aqui é uma Zal. Venka. Clone Venk Balen. Pode ver que tem muita Zal aqui, ó, gente. Zal, Zal, Zal e Zal. Tá? E atualmente, atualmente, tô jogando muito com a Glaive. Muito com a Glaive tô jogando agora, tá? Então, atualmente. Então, vamos lá. Atualmente que eu tô jogando, pra vocês entenderem. Eu tô jogando muito com o... Revenante. Revenante, eu tô jogando bastante. Revenante, mesa e Cora, atualmente. Armas, eu tô jogando bastante aqui. Tô jogando muito com a minha Ogres. E Fantasma. E também Acedo, tô jogando bastante atualmente, tá? Secundárias, vamos lá. Eu tô jogando muito agora com a Karyoz Prime. Não tá aqui. Ah, o Cocô. Que eu mais tô jogando atualmente, tá? Vamos ver aqui, por nossas milizinhas. Armas brancas, né? Glaive Prime. Eu tô jogando o que mais jogo com a Glaive. Ou atualmente, que é uma Glaive Prime, tá? Que eu mais tô jogando. Um geralzão, assim. Então, tem 209, barra 209. Armas brancas, tá? Temos aqui nossos robóticos, né? 46. Aqui, depende, cara. Muito aqui, viu? Aqui, eu jogo, às vezes, mais com Helios, atualmente. Atualmente, mais com Helios, tá? E o Nautilus, às vezes. E aqui, vamos ver os companheiros. Cavate Smith, eu jogo muito com ela. Pode ver. Olha só. Jogo demais com ela. E com Cubrou, Sarraça, também. Mas o que eu mais jogo hoje, atualmente. Tá sendo o Cavate Smith. Pode quase tudo. Agora, o Adaris também tá jogando bastante, tá, gente? No geralzão. Veículos. Temos 13, barra 13. Itzal, que eu mais jogo. Beleza? E o Void Drig aqui, nosso Necramec. Tá? Inclusive, esse Necramec aqui. Eu vou tá fazendo Eidolon com ele. Na minha conta vai ser a zero. Em breve. Em março, a gente vai começar a fazer, tá? Bastante de build, bastante de vídeo pra vocês sobre isso. A Arquigans, 19, barra 19. Eu jogo mais com a Lax Pulse. Tem a Primezinha aqui, né? Joga mais com ela também. E aqui, temos o que? Aqui. Arque Arma. 8, barra 8. Aqui, cara. Aí que tá uma coisa que... Não jogo muito, não, tá, cara? Não jogo muito, não. E pra finalizar... Amps, 10, barra 10. E aí eu jogo muito com a... Deixa eu lembrar o nome aqui. De nome, rapaz. Você até sumiu isso aqui? É a 7... 7... 7... É, 777. Gente, na dúvida... Deixa eu, pera aí. Deixa eu falar qual que eu tô jogando mais. Deixa eu dar uma pesquisadinha aqui. 7, 7, 7, tá? Eu tô no meu chat da minha live. 7, 7, 7. Ela tem... Prisma Clamora. Tá? Prisma Clamora. Ligação Propa. E Amarra Certos. Belezinha? Essa é a 7, 7, 7. Bom, isso aqui foi nossa, né? Nossa... Nossa continha. Maestria... Maestria 30+, né? Então ele tá aqui jogando aí. Durante mais... Já foram 5 anos, né? Que será que vai vir mais 5 anos? A gente não sabe. Então, obrigado por ficar até o finalzinho do vídeo. Deixa o likezinho aí. E bora jogar, né? Precisa de alguma coisinha? Obrigado por ficar até o finalzinho do vídeo. Deixa eu deixar um link pra vocês aqui, ó. Cadê? Tá aqui, gente, ó. Então, livezinha hoje especial. A gente vai tá jogando a partir do meio-dia. Só colar nossas livezinhas na Twitch. Meia-dia, eu já tô online já. A gente vai jogar um pouquinho aí. Tu fomos no Ayers, fazer umas coisinhas aí. E que venho, né? Depois, quando minhas continhas secundárias e primárias chegarem no... Acho que 3... 2 mil... Não, mil e pouco lá de login. 2 mil, sei lá. Faço vídeos aí mostrando como que é. Tá? Nossa continha aí. Boa e baixinha. Deixa o likezinho no vídeo. Valeu. Tchau. É, rapaz. 5 anos jogando na Freme. Meu Deus. Quem diria aí? Eita!